Este é o novo smartphone da Samsung, o modelo Galaxy A05. O smartphone está desligado, pode ver. E aí neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode ligar o smartphone. É só você segurar aqui neste botão, no botão liga-desliga, abaixo do botão para aumentar e diminuir o volume, você segura por alguns segundos. Ele vibrou o smartphone, pode ver que ele já apareceu aqui, a escrita Samsung Galaxy, agora eu vou esperar, ele já está ligando o smartphone. Não está ligando pela primeira vez, eu já liguei, já configurei. E agora ele vai ligar o smartphone, vamos ver quanto tempo ele vai demorar para ligar. Este é o novo smartphone de entrada da marca. Um smartphone mais simples, mas eu achei bom o desempenho pelo preço, ele está custando na faixa de R$ 800 a R$ 900, no momento que eu estou gravando este vídeo. Eu também vou deixar o link na descrição, caso você queira comprar. Pronto, terminou de carregar. Assim que eu liguei, ele pede para você colocar a senha. Selecionei aqui a senha. Ele está iniciando o smartphone e pronto. Agora ele carregou aqui na tela inicial. É este vídeo que eu queria mostrar para vocês, como você pode ligar este smartphone. Tchau, tchau, tchau.